Fala galera do Youtube, aqui é o Austin Frade Hoje eu vou estar transplantando aqui umas mudas de melancia Essas mudinhas aqui pessoal, eu peguei da semente, tá? É bem simples aí pra quem quiser fazer Melancia que você chupar, você deixa ela secar Depois que você chupar, você pega as sementes, né? Algumas sementes, porque costuma falhar bastante, tá pessoal? No meu caso aqui, pelo menos aqui, falhou bastante germinação Deixa aí pelo menos aí uns de 2 a 3 dias secando no sol Depois é só colocar na terra, tá pessoal? Afundar aí de 1 a 2 centímetros na terra com um potinho desse aqui, ó Por incrível que pareça, vocês podem olhar aqui, ó Já tá até com os botãozinhos de flor aqui desse tamanzinho galera O que eu vou fazer? Eu vou plantar aqui no finalzinho aqui do meu canteiro Tem uma outra aqui, eu vou plantar duas de uma vista aqui desse lado E mais uma aqui, tá? O que eu vou fazer? É só retirar aqui agora a muda aqui de dentro, pessoal E plantar aqui no buraco Vou ver se eu consigo estar tirando aqui com a mão só Acho meio difícil, mas eu vou tentar Vamos ver se eu consigo aqui, peraí Vamos ver se eu consigo estar tirando Vamos colocar ali dentro O ruim desses plásticos, desses potinhos rígidos é isso Aí pessoal, ó Ele tirar o torrão inteiro, mas não deu, mas não tem importância O outro aqui é a mesma coisa Aí galera, só jogar a terra e volta aqui Dá uma pequena pressionada pra tirar o ar Deixa elas em pézinhos aqui E tá pronto É só água Aí prontinho galera, tá plantado Quem gostou do vídeo, dá um joinha Quem se inscreveu no canal, se inscreva Valeu Abração Até o próximo vídeo galera Tchau 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 Tchau